Conexão Rural, oferecimento, Câmara Municipal de Parauapebas, Pará. A casa é sua. Técnicom, contabilidade. Rio Verde, Parauapebas, Pará. Olá amigos do Pará, do Maranhão, do Tocantins do Brasil. Estamos começando mais um Conexão Rural. Há mais de onze anos, a voz do Campo da TV. E vamos para o destaque do programa de hoje, desde já agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Torneio Leiteiro da Expopolo Carajás, mostra a força da pecuária de leite de redenção no Pará. Segunda rodada, ESG Delas do Agronegócio Paraense, é realizada em Paragominas, e reúne produtores rurais do município e de outras localidades do Pará. Apresentaremos ainda uma entrevista com a presidente da Comissão Nacional de Mulheres do Agro, da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, Estefane Ferreira. E o padre Edinaldo, da paróquia de Nossa Senhora do Pepeto Socorro e Imperatriz do Maranhão, fala sobre as festividades juninas e sobre a importância dos santos Antônio, João e Pedro. Na parte musical, em Clima de São João, teremos Forró Pé de Serra com Sodré Sanfoneiro. Tudo isso e muito mais, aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. E a gente começa o programa de hoje falando sobre o torneio leiteiro, realizado dentro da programação da Expo Polo Carajás 2023, realizada de 3 a 10 de junho, em Redenção, no Pará. Confira. A Expo Polo Carajás, realizada em Redenção, no Pará, de 3 a 10 de junho, teve uma extensa programação de atividades de interesse do produtor rural, entre as quais o 16º Torneio Leiteiro, que reuniu pecuaristas do município e de outras localidades do sul do Pará. O evento contou com a participação da EMATER na Comissão Organizadora e Técnica, juntamente com o SENAR e alunos de veterinária e zootecnia para o controle das ordenhas e pesagem do leite durante o torneio leiteiro. De quinta-feira a sábado, foram realizadas 3 ordenhas diariamente, às 6 da manhã, às 14 horas e às 22 horas. O resultado final foi anunciado na tarde de sexta-feira, dia 10 de junho. Vaca adulta. Primeiro lugar, Cacilda Fiv da MJF Agropecuária Limitada, com produção média de 52,537 quilos e um total de 177,2 quilos. Segundo lugar, Vaca Evolução, com produção média diária de 38,198 quilos e um total de 127,870 quilos. Terceiro lugar, Vaca Orvalha, com produção média diária de 37,887 quilos e um total de 127,595 quilos. Vaca Jovem Novilha Primeira Cria. Primeiro lugar, Vaca Xavana, fartura, com produção média diária de 30,60 quilos e um total de 100,76 quilos. Segundo lugar, Vaca Abelhinha, com produção média diária de 15,682 quilos e um total de 52,865 quilos. De acordo com o regulamento do torneio, um proprietário poderia concorrer somente uma vez por categoria, podendo escrever até três animais por categoria. Por isso, não houve premiação para a terceira colocada na categoria Novilha. A coordenadora do torneio leiteiro e diretora do Sindicato Rural de Redenção, Arianna Miranda, fez avaliação do torneio. Nosso torneio leiteiro de redenção cada vez se destaca. Nós estamos indo para o 16º torneio leiteiro, onde nós tivemos animais com produção de mais de 17 quilos por lactação. Nosso torneio é feito uma lactação 6 às 14 e às 22 horas. Então, isso é muito bom para a nossa região, que está mostrando que cada dia a pecuária leiteira está evoluindo. Hoje nós temos animais aqui de alta produção, podemos comparar a média de produção com animais da maior exposição, que é a mega leite. Nós temos animais aqui de qualidade. Eu queria parabenizar todos os participantes e, em nome do Sindicato Rural, falar que nós estamos à disposição e que é isso que a gente quer para a nossa região, o desenvolvimento, e que o produtor possa estar adquirindo animais melhor e produzindo e tendo uma rentabilidade. Porque a nossa pecuária hoje, a gente tem que mostrar a produção. É uma pecuária que cada dia está crescendo. Temos vários participantes que estão aqui pela primeira vez, que entraram na pecuária leiteira agora. E o Sindicato Rural está aqui para dar todo o apoio que for preciso. E eu digo ainda, eu digo mais, como técnica da Girolanda, eu também estou à disposição para qualquer informação, para qualquer dúvida, para qualquer auxílio que você precisa, porque a gente quer que o produtor produza com qualidade, que ele invista em genética. E hoje em dia está fácil. Você tem o animal que você quer na sua propriedade. Basta você querer. Hoje que nós temos pequeno, médio e grande produtor. Então, não importa o tamanho da sua propriedade, não importa a quantidade de animais que você tem. O importante é você querer produzir um animal de qualidade e ter uma rentabilidade na sua fazenda e lucro. É isso que importa, é você querer fazer. E o Sindicato Rural de Redenção está à disposição. O pecuarista Maurício Moreira Azevedo, da AMJF Agropecuária, agradeceu o apoio da equipe e de sua família e parabenizou o Sindicato Rural pela realização do torneio leiteiro. Agradecer a nossa equipe que dedica 100% do tempo, 24 horas do dia, para que isso aconteça. Agradecer a minha família que está sempre junto e dando força para que a gente desenvolva esse trabalho. E cada dia a gente possa oferecer melhor qualidade e melhores animais. Para que vocês possam também, junto com a gente, propagar o que é o leite, o que é o girolando. Quero agradecer a todos. E estamos ali no meu nome do pavilhão, no shopping, animais à venda. Quem tiver interesse, vem lá, tem condições especiais. E agradecer a todos pela presença. Muito obrigado. O presidente do Sindicato Rural de Redenção, Marcida Marcovel, agradeceu a participação de todos, o apoio da EMATER e do SENAR e dos universitários. E destacou que mesmo com as dificuldades, o torneio leiteiro da Expo Paulo Carajás não poderia deixar de ser realizado. Desde quando nós começamos essa divésima sexta a Expo, a gente viu a dificuldade que a gente ia passar com todos, com o momento e tudo mais, mas nós não deixamos de fazer, né, Liana? A gente foi para cima, todos os eventos que a gente está fazendo. Eu sempre ouvi a gente falou, olha, nós não vamos deixar perder aqui o momento, né, de a gente estar realizando todos os eventos aqui dentro da feira. Então a feira é uma feira pesada, uma feira grande, uma feira bonita, então o trabalho está sendo feito. Parabéns ao pessoal produtor que veio para o torneio leiteiro, os quatro assinadores, o pessoal do SENAR, todo mundo, o pessoal da EMATER. Eu acho que isso aí que é uma união bacana, né, que acontece nesse torneio. Obrigado a todos, né, e o ano que vem vamos fazer o posto, né, Liana? Com certeza, hein, Liana? Obrigado. E durante a Expo Paulo Carajás, o Banco da Amazônia liberou recursos para agricultores da agricultura familiar e para médios e grandes produtores rurais, para aquisição de equipamentos e implementos agrícolas. O Banco da Amazônia é o principal órgão, né, financiador da região. A gente investe muito forte no agronegócio. Redenção é uma das nossas melhores agências, onde a gente tem aplicado bastante recursos. Então, hoje, a gente aqui na feira, a gente vai assinar vários contratos. A gente tem uma previsão de aplicar mais de 30 milhões e a gente está aqui com o nosso cliente, Luciano, né, a gente está assinando aqui um contrato de um investimento em um pulverizador, um drone, né, Luciano? Você pode falar um pouquinho mais como que é ser cliente do Banco da Amazônia, né? É, eu considero o Banco da Amazônia um parceiro, né, um parceiro das atividades, um parceiro de fomento. A gente já tem uma história, já junto com o Banco da Amazônia, sem essas linhas de crédito não dá para alavancar a atividade. Então, a gente usa o crédito para alavancar, há juros mais em conta e o Banco da Amazônia é sempre parceiro do produtor rural. O secretário de Agricultura e de Redenção, o Ilhamar Soares, destacou a importância da Expopolo Carajás. A Redenção tem se destacado há muitos anos na área da pecuária e nos últimos anos na área de grãos e também em outras culturas. Quem explica melhor para a gente é o secretário de Agricultura, o Ilhamar. Secretário, uma prova disso é o sucesso desta Expopolo Carajás, que está terminando neste dia 10, né? A 26ª Expopolo Carajás, ela vem com o intuito de tornar notório à sociedade a importância do agronegócio no nosso país. Bem como no sul do Pará, Redenção compreende uma gama de 15 municípios, o qual a Redenção tem sido município polo, na produção industrial, comercial, fomenta áreas equestres, assim, gamas de produções que temos, né? E o município hoje é o município piloto, o município polo, digamos assim, nas gamas de atuações que compreende o agronegócio regional. E hoje a secretaria está atuando em quais áreas, quais projetos para beneficiar, especialmente o pequeno e o médio produtor? A secretaria de Agropecuária, ela tem um leque de atendimentos, graças a Deus. Nós trabalhamos como produtor, desde a mecanização agrícola, distribuição de calcário, plantio de grãos, plantio de tubérculos, confecção de silagem, tudo isso a secretaria faz. Partindo para o lado de fruticultura, incentivamos, através de orientação técnica e acompanhamento, o plantio de melancia, de fruticulturas em diversas áreas. Trabalhamos também com a piscicultura, fizemos mais de 600 reservatórios de água como forma de bebedouro animal e piscicultura. Atuamos também com o Serviço de Expensão Municipal, dando ao produtor a legalização do seu produto de origem animal e vegetal, com o intuito de ter possibilidade de comercialização no município. Então, temos o Núcleo de Regularização Fundiária do INCRA no município de Redenção, em parceria com o órgão federal. Então, assim, a Secretaria de Agropecuária tem um leque de atendimento para facilitar a vida do homem do campo. Prefeito, chegando ao final, qual a avaliação que o senhor faz dessa grande feira? A avaliação é a melhor possível. Cada ano, o sindicato, a prefeitura e os amigos que promovem essa grande festa se superam. Tentamos fazer sempre o nosso melhor, dar o melhor para a nossa população. O resultado é o sucesso. Todos muito felizes, né? Quem participa, os que expõem. Enfim, a gente motiva para que essa feira, ela continue sendo uma referência nacional. Redenção hoje está de parabéns pela organização, o sindicato rural, na pessoa do Marcinho, fazendo essa grande festa para a nossa população. E é só alegria agora no final. Vamos fechar hoje com chave de ouro isso aí. A cobertura da Expo Polo Carajás de Redenção teve o patrocínio do Sindicato Rural de Redenção, do frigorífico Rio Maria e do Aras Santos Reis, do Grupo Comaxim de Xinguara, do Deputado Federal Joaquim Passarinho do PL do Pará, da Renata Cautrin em Portes de Marabá, e do Grupo Zucatele. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio. A seguir, vamos falar sobre a rodada ESG Delas, do agronegócio paraense, realizada em Paragominas. Aguarde. A próxima. A próxima. A próxima. A próxima. A RVM Transporte e Logística Limitada Oferece para você e demais clientes transporte de grãos e outros produtos com segurança e responsabilidade para os portos de Itaqui, em São Luís, no Maranhão, para Barca Arena, no Pará e para qualquer lugar do Brasil. Temos 14 carretas de 9 eixos, rodotrens, basculantes e graneleiros e uma equipe de diretores e funcionários prontos para prestar o melhor atendimento da região. RVM Transporte e Logística Limitada O agro passa por aqui. Avenida Governador Luiz Rocha, 1300, bairro Santo Amaro, Balsas Maranhão. Oliveira Consultoria e Serviços é uma empresa especializada em manutenção industrial. Fabricamos porteiros de ferro para fazendas e chácaras, assim como troncos de contenção de alta qualidade, com porteira lateral para facilitar o manejo do gado com rapidez e segurança, além de estrutura para embarque de gado e ganholas para transporte de animais. Fabricamos ainda revestimento cerâmico magnético, revestimento anticorrosivo e antiabrasivo e oferecemos serviços e reformas eletromecânicas. Temos uma equipe experiente e trabalhamos com tecnologia avançada. Oliveira Consultoria e Serviços. Rua 20, quadra 141, lote 33. Nova Carajás. Parauapebas, Pará. 94-999-73-4004. Toda terça-feira tem sessão na Câmara de Parauapebas. A partir das 9 horas da manhã, a Casa de Leis está de portas abertas para você acompanhar de pertinho o trabalho do dia. E a gente transmite as sessões ao vivo. Para assistir pelo YouTube, basta buscar pelo canal Câmara de Parauapebas ou sintonize 95.7 FM e ouça tudo pela rádio Câmara de onde você estiver. Câmara Municipal de Parauapebas. A casa é sua. Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade. Inaugurado em Xinguara, o Neres Hotel. Localizado às margens da BR-155, o Neres Hotel oferece o que há de melhor em acessibilidade, modernidade, tecnologia e conforto para você, cliente. Quartos executivos, suítes com hidromassagem, café, TV a cabo, Wi-Fi, estacionamento e funcionamento 24 horas. Neres Hotel. O conforto que você merece. Os tratores da LS são econômicos, ágeis, fortes e capazes de enfrentar áreas montanhosas. Com tecnologia de ponta, sua versatilidade possibilita que cada máquina seja capaz de fazer a diferença na cultura e produção do café brasileiro. Os tratores também podem ser equipados com a tecnologia da LS Tech, que inclui proteção eletrônica de motor, telemetria e piloto automático. Aqui você encontra profissionais especializados para orientar sobre os produtos e ajudar a você fazer um bom negócio. Além de garantir toda assistência técnica. LS Tractor. Nós somos tão exigentes quanto você. O governo do Pará entrega a ponte do Outeiro, totalmente reconstruída. Agora, a travessia está muito mais rápida e segura para pedestres, motociclistas e motoristas. Um benefício para todos, né? Agora ficou bem mais rápido a atacadoria chegar ao cliente. Bem seguro, tanto para passar por cima quanto para o barco. O espaço para navegação ganhou dois canais, passando de 60 metros para um de 80 metros e o outro de 100 metros. Agora nós temos uma ponte mais moderna, mais segura, mais bonita. Governo do Pará.